Início de ano é dureza, IPVA, IPTU, matrícula de filho, material escolar, dói o bolso só de falar. Mas como nem tudo está perdido, o Jotelli chega com uma dica muito legal para você economizar parte do seu dinheiro. E de quebra, ainda ajudar o meio ambiente, veja só. É uma mensalidade, a economia que eu tive. Para reduzir o peso das despesas escolares no início do ano, a Vitória, mãe da Maria Eduarda, que vai para a sétima série, se virou na crise e garantiu toda a lista de material escolar pela internet. Eu economizei em média em torno de R$ 1.300, porque todos os livros eu comprei de cima da mão. Os materiais deste ano custariam R$ 1.800 fácil. Com a ajuda dos grupos de troca e vendas de livros usados, organizados por outros pais, ela conseguiu comprar tudo, pasmem, por R$ 500. Nos grupos de Facebook, o pessoal colocando que estava vendendo o livro, que tinha livro do sexto ano, que queria trocar. Este livro de matemática, por exemplo, na loja, custa R$ 120. Sabe quanto ele custou? R$ 20. É verdade que você também já economizou em outras coisas além de livro? Já economizei em caderno e lápis, borracha, reutilizei no ano passado. Tem um lugar que se tornou o queridinho dos pais nessa época do ano. Sabe onde é que é? São os Cebos. São lojas que você não chega de mãos abanando. Eu já estou com a minha sacola de livros usados, que nesta circunstância, podem entrar como parte do pagamento de um material escolar. Ou então, você pode vendê-los. Depois de serem avaliados, você ainda garante um troquinho, e aí não deixa o livro juntando poeira. É uma economia em todos os sentidos, né? De papel, de produção, de repasse. E eles entram nessa conscientização, sim. Este Cebo funciona há mais de 30 anos. São mais de 5 mil títulos das mais variadas áreas. A proprietária conta que as vendas aumentaram tanto que precisa distribuir senha. Isso é muito bom, saber que o livro pode ter muito mais de um leitor. vários leitores, né? Porque eu acho que é isso.